Música Hoje a administração municipal contempla a comunidade escolar, alunos, professores, direção, pais com o novo mobiliário da escola estadual 2 da Prefeitura Municipal que irá entregar agora oficialmente 560 cadeiras universitárias para os alunos e mais 15 mesas para os professores móveis que irão equipar as salas de aula. Música Eu gostaria inicialmente de iniciar minhas palavras abraçando e cumprimentando as pessoas que são as mais importantes da nossa visão são os alunos do José Gaspar. Música Alunos e alunas Porque esse prédio, como disse a Maria Cristina, é a segunda casa de vocês. Ela já foi a primeira casa nossa quando nós sonhamos em construir algo que diferenciasse o ensino em Araxá através da construção de um grande prédio que fizesse história e marcasse a nossa administração. Durante o dono José Gaspar foi escolhido. Então é a casa de vocês. Eu gostaria de agradecer a Cristina, as vice-diretoras, as professoras, os funcionários, enfim, todos aqueles que trabalham nessa casa pelo carinho que eles sempre tiveram para com o dono José Gaspar. O dono José Gaspar, sem dúvida, durante muitos e muitos anos, chamou a atenção por ser a edificação mais avançada do ensino, talvez, em Minas Gerais. Isso para nós era um orgulho. E continua sendo um orgulho, não apenas pela estrutura do prédio, mas por centenas, por milhares de alunos que já saíram daqui e galgaram horizontes mais avançados. Tantos e quantos alunos saíram daqui e se tornaram grandes profissionais em todas as áreas do ensino, em todas as áreas da atividade educacional no Estado e no país. Então, dono José Gaspar, muito mais do que é uma escola, é um templo de ensino. Então, fica aqui meus cumprimentos a vocês e transmitam a todos os alunos da agora e aqueles que passaram por aqui. Dono José Gaspar e Mouros de Araxá. Gostaria de cumprimentar muito as nossas professoras, as auxiliares, enfim, a equipe de dono José Gaspar. Da mesma forma que eu agradeço aos nossos secretários, em especial a secretária Jessy, que se desdobrou para que essa escola voltasse a ser a escola dos nossos sonhos. E de fato o é. E dizer aos nossos secretários de Cristão, a Lucimei, que trabalhou muito junto conosco. Ela foi aluna aqui também, para transformarmos essa escola. Agradecer a vice-prefeita Lídia. Agradecer, enfim, os nossos vereadores, sem os quais talvez não fosse possível fazer o que nós fizemos. Primeiro, reconstruir essa escola, como se nós estivéssemos ressuscitando um sonho. E hoje, num compromisso que nós fizemos com a Cristina, quando fizemos a visita da inauguração, percebíamos que o mobiliário estava em desacordo com a escola, nós dissemos a ela, nós vamos sanar essa falta. E aí nós precisamos, na participação da Câmara, também sempre solicitar nas grandes causas. E fizemos um termo de sessão de uso, até porque a escola é do Estado. Então a Prefeitura Municipal de Araxá faz uma sessão de uso ao Dom José Gaspar, ao Estado, em homenagem aos alunos e aos professores. Para que ao lado de uma escola nova, vocês tenham também um mobiliário digno dessa escola, e digno de tudo aquilo que elas representam. Então, é com muito orgulho, com muita satisfação, que nós estamos aqui nessa manhã, que, para nós, tem um sabor todo especial. Revisitando o Dom José Gaspar, e dizendo que todas as vezes que nós entramos aqui, alguma coisa de novo acontece. Agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a imprensa que sempre tem nos acompanhado, e tem mostrado o lado positivo, o lado alegre, o lado bom da administração. Esse lado que nos dá a certeza de que, apesar das dificuldades que nós encontramos, e que não são poucas, mais cresce a nossa vontade de lutar, que os desafios foram feitos para serem vencidos, e um a um vão sendo vencidos, e uma cidade nova está na cena. Por tudo isso, muito obrigado a todos. Meus parabéns, sejam felizes. A reforma da escola foi um ato importantíssimo da administração municipal, porque é uma escola com uma estrutura belíssima, que merecia uma reforma, para que pudesse acolher de uma forma bem cativante os alunos da escola, o Dom José Gaspar, aos profissionais que aqui estão. Com certeza nós sabemos que hoje os alunos estão muito mais felizes com a escola reformada, os profissionais, o trabalho sendo realizado de uma forma bem mais tranquila e feliz. E hoje, com a entrega dessas 560 cadeiras, que vão equipar a escola com mais 15 mesas, com certeza nós vamos ver agora como ficou, a prefeita após essa abertura aqui, como as salas estão compostas, e verificar que a escola Dom José Gaspar merece o que está sendo feito pelo prefeito, nosso prefeito Araceli, que não tem medido esforços de investir na educação do nosso município. Eu gostaria de cumprimentar o nosso prefeito Araceli de Paula, e através desse cumprimento, cumprimentar todas as autoridades presentes, gostaria de cumprimentar a dona Gessi, ex-colega de trabalho aqui do Dom José, foi minha professora, é uma pessoa muito querida para nós aqui na escola, e através da minha Gessi, cumprimentar todos os profissionais da educação, meus vice-diretores aqui presentes, que sempre me apoiam muito, me dão total condição de fazer um trabalho digno para vocês. Em relação a vocês, alunos, a gente só pode dizer que a alegria é imensa. Nós tivemos, em 2018, um ano de muita glória, através do carinho, através do respeito e a dedicação que o prefeito teve com a nossa escola. Como a dona Gessi comentou, ele foi o responsável pela construção desse prédio, lá na década de 80, vocês nem imaginavam ele nascer, eu já fui aluna do Dom José nesse prédio, eu aproveitei esse prédio novo, recém-construído, e eu posso dizer para vocês de coração, é um carinho imenso que o prefeito tem pela nossa escola, e a nossa retribuição tem que ser a altura. Continuamos sendo a melhor escola de ensino médio de Anaxá, temos alunos para isso, temos profissionais para isso, e o retorno que nós vamos dar a esse carinho, a essa dedicação, a essa atenção do prefeito conosco, é isso. Cada dia mais fazer o melhor que nós podemos fazer para que o Colégio Dom José Gaspar, a Escola Estadual Dom José Gaspar, continue sendo essa escola de coração. A gente briga com vocês, quando vocês estão com esse uniforme, vocês estão carregando o Dom José no peito, e é esse o espírito que nós queremos. Agora, com essa revitalização geral, da reforma imobiliária, nós não temos mais desculpa. Trabalhar com muita alegria, trabalhar com muita satisfação, e eu tenho certeza que nós vamos encerrar o ano da melhor forma possível. Muito obrigada, senhor prefeito, obrigada, professora Gessi, obrigada a todo o pessoal da prefeitura que tem tido esse carinho conosco durante todo esse tempo. Muito obrigada, alunos, e continuem sendo bons alunos, que é isso que vale a pena. Agora, para a assinatura do termo de cessão de uso de bens móveis, convido a secretária de governo, Mocimeire Ávila, para proceder ao ato de assinatura. E convidamos para a assinatura o prefeito Alacenide Paula e a diretora Maria Cristina Cunha. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri